ontem nós falamos aqui da marcha pra Jesus que aconteceu no último sábado aqui em Maringá os nossos colegas aqui da bancada fizeram alguns apontamentos sobre o evento, né? E pra esclarecer alguns pontos do que nós falamos ontem, hoje com a gente aqui o pastor que é o presidente da UPEM, a ordem dos pastores aqui de Maringá, o pastor Alexandre Ferraresi com a gente pastor Ferraresi, muito bom dia, seja bem-vindo a Jovem Pan obrigado, muito bom dia a todos e quero iniciar aqui declarando a bênção de Deus sobre todos nós feliz de estar aqui, ouvir e gostaria de trazer aqui alguns esclarecimentos de algumas coisas que ao meu ponto de ver não se encaixa com o que é a marcha pra Jesus e dizer que a marcha ela foi pra Jesus é, e no que depender de mim vou lutar pra que isso seja antes, gostaria de fazer algo aqui, né? eu, quando eu vinha pra cá na marcha tinha umas camisetas amarelas e sobraram duas aí eu falei, ó, puxa se tivesse mais, mesmo diante dos comentários ia levar um uma pra cada um da bancada aí minha esposa falou, leva uma pra Pamela então eu tô entregando pra ela aqui uma camiseta tem alguns que não merecem aqui não, não, não é isso é porque só sobrou duas a gente entende, pastor a gente entende a gente entende aí eu vou levar a única mulher aqui na bancada então presente aí obrigado, pastor agradeço a sua esposa eu falei que eu fiquei muito feliz amém bom, vamos lá, né? algumas coisas que pra mim são pontuais em tudo que a gente ouviu sem querer criar polêmica questão de datas e a questão ali da presença de políticos enfim a marcha pra Jesus na questão de datas ela era feita realmente no mês de maio nos outros anos anteriores 13, 14, 15, 16, 17 a marcha pra Jesus ela tem uma agência que ajuda ajuda a divulgação ajuda a gente a sentar pra elaborar tema juntamente com a diretoria e os pastores o que que acontece? no final da marcha de 2017 nós tivemos um entendimento se poderia mudar pra agosto pra dar um start na questão do setembro amarelo por causa da campanha contra o suicídio porque a gente queria unir a força da marcha pra poder levantar essa bandeira em oração enfim e nós estávamos tendo por incrível que pareça uma situação em anos anteriores de chuva nós tivemos duas marchas com garoa uma com o tempo todo fechado aí você faz um investimento o povo não vem e eu falei meu Deus né? mas enfim como era alinhado com Curitiba a lei do estado a gente estava mantendo aí quando veio essa ideia procuramos o prefeito procuramos o prefeito porque se a marcha é feita aqui né? e é uma lei a gente pode mudar a data para agosto eu falei da nossa parte que tranquila a gente muda o calendário e a agenda e fica estipulado então a gente começou a fazer a partir de 2018 no mês de agosto em função disso não pelo assim pelo que eu senti aqui de alguns comentários que nós estávamos mudou a data justamente por causa de eleição poxa as eleições não tem nada a ver são datas de 4 em 4 anos eu tenho as municipais como que eu poderia ser tão sórdido né? de querer mudar uma data só para criar uma situação política que esteja perto bom esse é o que eu quero trazer aqui esse esclarecimento o porquê que foi mudado para agosto justamente para dar um start tanto é que se você olhar nas marchas de 2018 a gente estava tudo de amarelo por causa do setembro amarelo Jesus é vida a gente queria trazer essa comoção então deixar isso aqui claro a todos do setembro amarelo